Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e sim cara, hoje nós vamos jogar FIFA 2018 oficial E não cara, nós estamos jogando não é no celular e sim no Nintendo Switch Que também é um portátil onde você pode levar pra qualquer lugar Vocês gostam demais desses vídeos e hoje vai ter um vídeo especial Onde a gente vai conferir a nova DLC que saiu da Copa da Rússia, cara, tá top demais Só PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC também Se você tem a versão original, você vai ganhar essa DLC gratuitamente A gente vai conferir hoje pra ver se tá top Mas então, eu peço pra vocês, se vocês quiserem, cara, eu trago uma série pra vocês Mas tem que deixar like demais nesse vídeo e comentar que vocês querem série Quem sabe não traga até a Copa toda aí pra gente jogar aqui, vai ser top demais Mas então, já deixa o seu like no começo do vídeo, se você não é inscrito, caldo de paraquedas Se inscreve aí e vamos lá conferir que deve tá top demais Então tá galera, vamos lá então, tá aqui Copa da Rússia Eita meu, tá top isso aqui hein velho, deixaram aqui tudo parecido mesmo com a Copa da Rússia Legal, nós temos aqui Ultimate Team, tem o FIFA World Cup aqui Multiplay local no Nintendo Switch né cara, talvez no PS4, essas duas assim, seja diferente né Aqui nós temos o jogo rápido e aqui tá a Copa da Rússia Ah, legal, tá aqui todos os grupos aqui ó A gente pode escolher qual grupo que a gente quer e qual time que a gente quer selecionar Vamos ser patriota né velho, pegar o Brasil aqui, belezinha Ok, então vamos lá, FIFA World Cup, ok Aqui também já tá a boioninha, ok, ok, ok Vamos lá filhão Então aqui é central né galera, aqui dá pra gente ver todas as coisas da Copa É, tá aqui partida rápida, fase de grupo, tá aqui o Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia Aqui já temos os artilheiros cara ó, já tem um cara do Portugal aqui, da Rússia Ó o Mbappé ali com dois golzinhos ó E as notícias, a gente pode ver aqui ó A lesão, nossa cara, o cara teve uma lesão aí na Copa, sacanagem né velho Mas então vamos jogar aqui a partida, vamos lá Brasil, Brasil, Brasil Tá aí ó, o Miranda Não dá pra gente ver o jogador da seleção da... Da Suíça né cara, então o nosso time tá aí completo né cara Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho, Augusto, Paulinho, Casemiro, Marcelo, Miranda, Marquinhos, Daniel Alves Eu acho que o Daniel Alves não tá na Copa né cara, eu acho que ele foi lesionado, eu acho que é isso mesmo E o Alisson tá aí, ele assim, então vamos lá, vai começar a nossa partida E vamos lá filhão Ó, Copa da Rússia 2018 Ó, legal galera, parece que eles colocaram também até os estádios velho Os estádios mesmo da Copa, belezinha Tá aí o Thiago Leifert e Caio Ribeiro Narração legal É, às vezes eu vou deixar vocês ouvirem também, mas às vezes eu vou falar pra não ficar... É, pra mim poder comentar né cara, como está aí Cara, uma coisa que dá pra notar é que o jogo tá bem bonito no Nintendo Switch também né Claro que não chega ao próximo ao de PS4 e tal, mas tá bem bonito cara, isso não pode se negar Aí os jogadores da Suíça, bem bonito mesmo É, tá bonita a beleza né, o jogador não tá Tá aí o Seleção da Suíça, o Marcelão, o Alisson Marcelo, campeão da Champions Gabriel Jesus Casemiro também, mais um campeão da Champions Time Seleção Brasileira é forte, será a galera que vai conseguir velho? Ganhar a Copa, ganhar o Ex esse ano, tô falando da Seleção de verdade né meu Vocês com a mente aí Aí o Marcelo abraçando o Alisson pra... Natário Wino, brasileiro Top, ó o menino mito Neymar ali Coutinho Legal Aí a Seleção da Suíça entrando em campo E vamos jogar filhão, vamos lá A bola vai começar conosco Quem tá com a bola é Gabriel Jesus e... Começou filhão, vamos lá Vai tocando a Seleção Brasileira Distribuindo a bola Tem que ir tocando O FIFA não é nada fácil, não pode dar mole Seleção também tem que jogar bem Já tocou errado, já tocou errado Não pode dar mole Tomou a bola Olha o Paulinho Vem Gabriel Jesus Viu passando o menino Neymar Menino Neymar, vai poder pegar Vai cruzar pra área Cruzou Neymar, tira a zaga Vacilou, perdeu a bola Mas conseguiu escanteir a Seleção Brasileira Vamos lá Mandar isso pra área Daniel Alves, mandou Balãozinho Olha lá, Seleção Brasileira Cabeçada, não tem ninguém Tira a Seleção da Rússia Vai pegando a bola Renato Augusto Viu passando Coutinho O menino, olha o Coutinho Coutinho é bom, hein Coutinho é bom no cruzamento Mais um escanteiro Seleção Brasileira já tá em cima, hein A gente vai mandar essa bola mais pra perto agora Mais fechada Olha a cabeçada Defende o goleiro Rebote Ah, meu Deus do céu Olha o rebote Olha o goleiro Tira a zaga Seleção Brasileira tá chegando o perigo Tô sentindo o cheirinho de gol, hein Vamos mandar isso pra área Mandou De novo Fechado na mão do goleiro Olha o Marcelo Nossa, cara Marcelo cabeceou pra fora, velho Vai ficar o jogo Tô só no escanteio aqui agora, hein Tá com o perigo Vamos mandar isso mais fechado Mandou Olha lá Cabeçada Bola sobra Vai poder mandar de novo pra área Mandou Olha lá Chegou a cabeçada A seleção da Rússia Mandou Brasil Virou Eita Nossa, tira a zaga Brasil tá marcando pressão A seleção brasileira já começa deixando fazer A Rússia não tá deixando a seleção da Suíça fazer nada Vai tocando Renata Augusto Viu passando Que belo passe Casemiro Vai poder O cruzamento De novo E é escanteio Eu tô sentindo a pressão do Brasil Que vai sair um gol no escanteio aqui, hein Manda essa bola pra área Olha lá Marcelo cabeceou Olha o gol Gol do Brasil Marcelo Falei, cara Eu falei Eu tava sentindo Um golzinho do Marcelo E tá aí, filhão Cabeçada fenomenal Marcelo tá bem, cara Marcelo tá bem Goleiro É como um tiro, cara Não tem nem como o goleiro pegar Brasil sai na frente, hein Perdeu Vai poder ligar o contra-ataque O Brasil Vem, Marcelo Ele é sempre perigoso Marcelo Pegou Linda jogada Distribuiu a bola Vem lá Neymar Do jeito que ele gosta Encher o pé Defende o goleiro da Suíça Mais um escanteio Mais um perigo Pro Brasil Marcelo limpou bem Neymar Chegou Chutou Chutou no meio Tive que estar no cantinho Acho que o goleiro tomava Vem o Brasil de novo Marcelo Vai mandar pra área Mandou fechadinho A cabeçada Ainda sobra com o Marcelo Vai poder mandar mais um cruzamento Uh Tira a zaga Vai ter lateral A seleção brasileira É sempre perigoso Lateral assim perto da área Olha o Daniel Alves Vai poder mandar Pro Paulinho Olha o Paulinho Na frente do gol Vai poder chutar Olha o Paulinho Que linda jogada Golaço Gol Do Brasil Paulinho E que golaço Que golaço Do Paulinho Esse merece replay Que golaço Deu uma puxadinha Encheu o pé no cantinho O goleiro não teve nem chance De pegar essa Tá aí O Brasil vai fazendo dois E vai se destacando No grupo E fim do primeiro tempo Tá aí O Brasil vai jogando bem E estreando bem Filhão Depois a gente faz modificações Seleção da Rússia Não é muito párea Pra do Brasil não Da Rússia não Da Seleção da Suíça Na verdade Tô confundindo os nomes Vai trazendo Viu passando Olha lá Paulinho Que linda jogada Gabriel Jesus Vai poder mandar Mandou Caiu Gabriel Jesus Na hora do passe Na hora do passe Deu mole A Seleção da Suíça Vem Olha lá o vacilo Não pode vacilar lá Que toma cá Não pode vacilar lá Que toma cá A Seleção da Suíça É perigosa E Marcelo tava Mas vacilou Marcelo Chegou Marcelo em cima Tomou Marcelo é muito guerreiro Vai levando Gabriel Jesus O Brasil quer fazer o seu seguro Gabriel Jesus Vai pegando Do jeito que ele gosta Mandou O Coutinho Vai poder cruzar pra área O Coutinho tá vacilando É hora de fazer o cruzamento O Coutinho já tá cansado Pelo jeito também Tá cansando já O Coutinho Seleção da Suíça Vem tentando Tentou Ai 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 elas estão Seleção da Suíça Pra poder fazer Segura o Alisson Tirar a bola Olha o vacilo Tira a Suíça De novo A Suíça tá chegando Com perigo Vai tentar tirar Tira a zaga do Brasil E vem a Rússia Que belo passe Tá em posição legal O Brasil vai chegando Tira a zaga Tá chegando Com perigo a Rússia O Brasil tá deixando Aí também a Seleção Mudou Entrou o Willian Agora Coutinho Saiu pra poder Entrar o Willian Juliano Juliano também É sangue novo No time Marcelo vem Perdeu a bola Que isso Marcelo Marcelo também Tá bem cansado Vem a Seleção da Suíça Queremos pelo menos Seu golzinho de honra E a Seleção Brasileira Vai marcando em cima E não deixa fazer nada A Seleção da Suíça E vai acabar o jogo Fim do jogo O Brasil Vence o primeiro jogo Tá aí Copa do Mundo O Brasil começou bem 2x0 2 gols no primeiro tempo Galera o jogo tá muito bom A Copa do Mundo Tá muito boa Vai lá agradecer O Alisson Os jogadores se abraçam Tá top demais Então esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá muito top Esse modo da Copa da Rússia Se vocês quiserem Eu trago pra vocês Sério aqui Mas tem que deixar muito like mesmo E apoiar aí né cara Comentando Pra gente poder trazer mais E eu trago até a série Quem sabe a gente não faz Zerando a Copa do Mundo aí Brasil Exa Pelo menos aqui né cara Então é isso aí Esse foi o nosso vídeo Se você gostou meu Deixa like Mais se inscreve Meu nome é Dança Oliveira Ficou por aqui Até a próxima Um abraço Fui e valeu